Olá meus amigos, estamos mostrando agora ao vivo Estamos no dia 11 de janeiro de 2024 Depois de uma noite de muita chuva em Conceição, desde a 1h da manhã Veja aí como é que amanheceu o rio Pinhacó aqui em Conceição O rio Pinhacó está assim, o rio Serra Vermelha também está assim Todos os rios da região amanheceram assim E essa água vai rumo ao açude de Coremas Veja aí como é que está o rio aqui em Conceição Uma beleza da natureza Show